E veio na descrição dele assim ó, vim arrebentar a boca do balão, esse é o nome dele, tá? O nome desse vestido é esse aqui, Jesus amado, olha pra essa estampa gente, estampa inspiração farm, veste até o 44, tá? Tecido salinas, não encolhe, não precisa passar ferro, não amarrota, detalhezinho da agulhinha dele mais em V, mas não é nem tão profundo assim o decote dele, mas até pra quem não gosta pode mandar fechar um pouco mais, manga morcego, gente, perfeito demais, essa estampa aqui, sensacional, perfeito, 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 ele veste bem, ele fica lindo pra usar de rasteirinha também, e agora pra esse verãozão, pé de estampa, e estampa assim ó, linda de verdade, essa peça maravilhosa gente, 139,90, surreal demais. Eu tô impactada meu amor, eu comprei, eu escolhi a D do Celeste, eu tenho muito amor, mas eu tô assim, salve, surpresa, parece que eu comprei, eu comprei, de tão lindo, ai Jesus amado, perfeito, olha pra essa estampa gente, riquíssima demais, com essas rosas bem grandona, veste do 38 ao 44, vou até marcar uma amiga minha aqui, que eu sei que ela vai amar demais a cara dela, esse vestido, perfeito. Olha ele agora, também nesse outro estampado aqui, inspiração farm, já coloquei de rasteira, e olha como ficou lindo também, uma proposta bem dia, bem tarde de domingo, final de semana, sair com o maridão, com as amigas, perfeito, viu, veste 44 aqui, lindo, lindo, fácil, fácil, maravilhoso. Olha ele, que lindo também, esse modelo super verão, bem fresquinho. Gente, já falei, e sempre digo aqui pra vocês que eu não gosto de bojo, porém, eu amei o bojo desse daqui, amei porque eu achei que ele abraçou aqui o peito, o peito ficou bem certinho, amei de verdade. A alça dele tem regulagem, tem elastec aqui nas costas, olha só, gravidinha, se consegue usar aqui, acho que até o quarto, quinto mês de estação, ele veste do 38 até o 42, não precisa passar ferro, não encolhe, todo forrado, todo no musseline, só que aquele musseline mais encorpado, sabe? Perfeito, perfeito. Vamos parar agora de conversa e vamos dar início ao nosso mais que amado, o nosso tão sonhado e desejado provador, gente. Olha com a lindeza que eu começo, com essa joia rara desse vestido, que ele é todo em laser, maravilhoso. Ele é todo com esse detalhezinho aqui, drapeado aqui na parte de cima, tem botões aqui em todo comprimento, o cinto dele todo encapado, babado duplo, ele veste do 30... não, se eu não me engano, parece que ele veio tamanho, MG, se eu não me engano, eu vou conferir e vou deixar aqui pra vocês, eu já ia dizer que ele é vestido 38 a 42, mas ele veio, ele veio tamanho, foi, porque eu comprei ele já tem, acho que uns duas semanas que eu comprei, não consegui fazer foto dele ainda, mas ele veio tamanho P, M e G, gente. Ai! Ele é maravilhoso demais, ele veste tranquilamente aqui, ó, esse aqui que eu acho que inclusive que eu tô com P. Vou deixar as referências... Gente, olha por esse lavando aqui como tá lindo, já verifiquei os tamanhos, tá? Ele veio tamanho M e no tamanho G. Acontece que a forma dele não veio grande, tá, gente? O tamanho M dele vai estar vestindo 38, 40 e o tamanho G dele vai estar vestindo 40, 42. Não achei a forma dele tão grande assim não, tá? Minha intenção hoje aqui com vocês seria madrugar, né? Ficar até amanhã de manhã. Porém, eu tava aqui analisando, gente, eu não sou nada sem dormir. Preciso tirar meu sono, porque se eu não dormir, o outro dia pra mim, assim, é muito perdido. Acho que é um dos meus maiores defeitos, acho que é esse, que eu gosto de dormir. Amo, inclusive. E aí eu falei, cara, se eu virar a noite aqui com as meninas fazendo provador, amanhã, eu sei que eu não vou dar conta a madrugada toda, amanhã eu preciso continuar o provador e não vou ter força pra continuar. Então, eu vou fazer provador hoje aqui com vocês até umas 3 horas da manhã, pauso, vou dormir. Pra amanhã de manhã, umas 10 horas, 11 horas, eu já tá de pé. E esse daqui, eu tenho certeza que muita gente vai ficar, meu Deus do céu, não tô acreditando. Consegui, meus amores. Tem reposição dele essa semana, maravilhoso. Nesse tecido de cambraia, que ele é lindo demais. O cambraia, ele imita o laser, tá? Mas ele tem uma diferença, porque ele tem a uniformização da trama dele. E olha só, ele é todo assim, umas florzinhas e todo no lacinho. Perfeito. Nosso modelo clássico, chique. Dessa vez, vou ser um pouquinho egoísta, porque eu vou pra uma formatura e eu preciso levar o meu, tá? Então, eu vou levar esse vestido pra mim. Então, vou tirar, vou desfalcar um do estoque aí pra vocês, porque esse aqui precisa ser o meu. Gente, eu amei esse tom de amarelo. Ele tá lindo demais, todo forrado. E apenas 110 reais. Olha que lindo esse daqui, gente. Todo em tricoline. Ele parece ser em laser, né? Por conta dos detalhes dele. A trama parece que é aquele tecido todo do laser, mas não. Ele é tricoline. Também tem bojo e também amei o bojo dele. E olha que eu sou muito sincera aqui com vocês. Sempre falo, quando é peça com bojo, eu digo, ranco. Ranco tudo e não fico nenhum. Mas esse daqui eu amei até a forma como ele foi colocado. Acho que esse aqui eu não tiraria, não. Porque eu realmente achei que ele ficou bem arrumado aqui na parte da frente. Porque como meu busto, ele é grande e meu busto é muito grande, também aqui, ó, na lateral. E aí, me incomoda bojo. Porque normalmente os bojos nunca, é, tipo assim, abraça, né? Essa lateral aqui. Aí, por isso que eu vou arrancar e botar logo o sutiã. Porém, esse, ó, ele tá bem grandinho, tá vendo? Então, ele tá abraçando bem aqui a barra do busto. Tá lindo, todo forrado. A barra dele também tá impecável. Detalhezinho aqui na parte da manga de amarração. Veste até o 44... Acho que veste o 44 aqui. Não, 42. Ele veste até o... Olha aqui, reposição. Chegou aqui pra gente. O nosso maravilhoso vestido, golinha quadrada com manga princesa. E ele veio todo nulinho. Com cinto. E, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Veio vermelho, veio rosa, veio coral, veio azul, veio verde. Veio uma cartela de cores, tá? E olha como ele, nesse tomzinho aqui de bege, tá super chique, elegante, maravilhoso. Oi, gente. Olha ele agora no tom de terracota, como tá magnífico. E algo que eu não falei pra vocês, ele tem zíper atrás. Eu sempre falo isso nos provadores, né? Mas como todo dia a gente tem gente nova por aqui, tenho que dar esses recados clichês, que eu sei que muitos já sabem. Quem tá em fila de espera aí... Eita, que limpa embolada. Quem tá em fila de espera aí, já sabe todos os detalhezinhos dele de quais salteado, né? Porque já vê ele em todo provador, reposição, toda semana. Mas quem chegou nova por aqui, preciso avisar pra vocês. Ele é todo manhinha princesa, nulinho, forrado, que é a parte do busto. Um tecido bem encorpado, lindo, e tem zíper atrás. E acompanha esse cinto, que é do mesmo tecido do vestido. Deixa eu mostrar pra vocês como é ele sem o cinto, ó. E ele fica lindo também, ó, gente. Até pra quem quiser usar ele assim, sem o cinto, fica maravilhoso. Olha só quem veio reposição também. O nosso chamise longo, todo em mutões, viscolhinho bordado. E esse viscolhinho aqui, ele é maravilhoso. Tem um tecido incrível, sem nenhuma abertura na parte de trás. Acompanha essa faixa, que ela é perfeita. Olha, esse daqui, gente, veio com um tamanho menor. Na verdade, ele não veste até o 42, não. Normalmente, sempre quando ele vê, ele vem até o 42. Mas esse aqui eu tô achando menorzinho. Ele só vai vestir realmente até o 40, tá? Até o 42, acho que ele vai ficar bem justo. Eu amo esse modelo, porque eu acho, assim, super estiloso essa manga dele. Bem oversize, lindo, fresco, básico, maravilhoso. Olha como eu montei agora a proposta do branco. Achei que ficou muito, muito lindo. Bem vibes pra Yann também. É um modelo, gente, que eu acho lindo e super, super atemporal. Super versátil. Dá também pra você, como laço é opcional, ó. Dá pra você amarrar de várias formas. Deixar o lacinho pra trás. Deixar a parte da frente assim, ó. Mais lisinha, que ele fica lindo. Eu abri também mais a fenda, já que eu coloquei com rasteira. E olha só, porque como ele é todo um chamise de botões, você pode tanto escolher optar por deixar ele mais fechadinho ou ele também, assim, mais abertinho. Dos dois maneiras, ele fica perfeito. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri